Chegaram aqui na Câmara Fria do município de Goiânia um total de 17.400 doses às 9h50 da manhã, Molares. Hoje nós estamos aplicando segunda dose, porque ontem contemplamos 100% das primeiras doses que tínhamos em estoque. Essas que chegaram hoje, já estamos organizando agora, à tarde, as agendas e Goiânia já vai utilizá-las a partir de amanhã, Molares. Então, temos vacinação primeira dose amanhã, temos drive-thru amanhã, vamos ter agendas disponíveis a partir do período vespertino e também segunda dose, tanto hoje quanto amanhã. O drive-thru vai funcionar aquele 24 horas ou só aquele do passeio das águas? Vai funcionar o do passeio das águas, tá, Molares? Mas aquele que nós vamos distribuir, ele vai funcionar naquela modalidade em que vamos distribuir 2.000 senhas, porque é o período, né, que ele vai ficar até as 17 horas fazendo a vacinação das pessoas. Ou seja, quem for para o drive-thru lá do passeio das águas amanhã precisa chegar cedo para pegar essas 2.000 senhas. Depois disso, não tem mais, né? Olá, Molares, como que nós estamos fazendo? Justamente a capacidade do drive do passeio. Então, a gente está distribuindo senha, mas a gente orienta a população, estamos. Goiânia está na faixa etária de 39 anos ou mais. Se por acaso não conseguiu chegar amanhã, segunda-feira, nós vamos ter também drive-thru com essas doses que chegaram hoje e vamos ter possibilidade de agendamento. Então, a população, se não conseguiu a vaga nessa oportunidade, sempre que chega doses, ele não perde direito, tá? Agora, Luana, quem não quiser enfrentar essa fila no drive-thru lá do shopping Passeio das Águas amanhã, sábado, lembrando para você, hoje não tem, é amanhã, sábado, que vai ter o drive-thru lá do Passeio das Águas. Pode agendar pela internet, são quantos pontos que estão oferecendo a vacina além do drive-thru? Amanhã, nós vamos ter mais de 10 pontos oferecendo a vacina, com possibilidade de diferentes horários, matutino, vespertino e também diferentes locais da cidade, Luanares. O que as pessoas precisam fazer? Acessar o aplicativo Prefeitura 24 Horas ou o site da Prefeitura, que agora a gente tem as duas formas de agendamento. A partir do período da tarde, a gente já consegue disponibilizar essas vagas para as pessoas agendarem e já vamos conseguir disponibilizar as agendas de sábado e de segunda-feira. Agora, Luana, e no caso, por exemplo, dessas vacinas que chegaram só para a primeira dose e há a possibilidade de antecipar, chegaram doses da Pfizer para antecipar a segunda dose? Não, não estamos ainda fazendo qualquer tipo de antecipação, Luanares. O que nós estamos fazendo? Saiu uma resolução sobre aquelas gestantes que tomaram a primeira dose de AstraZeneca e depois foi suspenso. Então, essas gestantes, Luanares, Goiânia, atendendo a resolução, podem procurar a UPA do Jardim América, que é uma unidade nossa de excepcionalidade. Aquelas gestantes que receberam a primeira dose de AstraZeneca, ela tem a oportunidade de receber a segunda dose de Pfizer ou Coronavage. Então, a segunda dose, por enquanto, vai ficar naquela data que já estava marcada quando a pessoa tomou a primeira dose, né? Justamente isso. O Ministério da Saúde e o Governo do Estado estão fazendo um estudo da possibilidade de qualquer alteração nesse sentido, mas não tem nada definido, Luanares, porque precisa fazer uma análise epidemiológica. Alguns países do mundo fizeram uma antecipação em relação à variante Delta, em virtude da variante Delta. Aqui no Brasil, no Estado e em Goiânia, nós sabemos, pela nossa vigilância, que a variante predominante é a variante P1. Então, nesse momento, tem que se fazer os estudos para ver se a melhor estratégia é qualquer tipo de antecipação ou não. E lembrando também que a antecipação de algumas dessas vacinas diminui a eficácia dela, Luanares. Então, nem sempre é positivo. Caso tenha qualquer definição, nós vamos passar de forma correta, fazendo a maior eficácia para a população. Aí, eu quero agradecer a Luana Cassio. Muito obrigado aqui pelas informações. Estou só repetindo para ninguém ir ficar na fila, nada de... Hoje não tem, mas amanhã tem. Você pode ir tanto para o drive-thru lá do Passeio das Águas, quanto agendar pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas. Luana, muito obrigado. Bom final de semana, viu? Muito obrigada, Luanares. Deixa eu só fazer uma lembrança, por gentileza. Estamos fazendo segunda dose, Luanares. Precisamos aumentar a procura da segunda dose. Não é agendada. Temos diversos, sete pontos, diferentes regiões da capital. Precisamos ampliar a nossa cobertura de segunda dose. As pessoas, então, que estejam atrasadas, fizemos um cronograma a longo prazo em todo mês de julho e não estamos com a procura que gostaríamos.